Vocês pediram e finalmente eu fiz um cavalete de manutenção, certo? Ah, Daniel, não dá pra me fazer em casa esse cavalete porque eu precisaria de uma solda MIG. Sim, é verdade, mas vocês podem levar essa ideia até um cara que tem uma serralheria, um cara que faz portões, essas coisas, e ele pode estar fazendo pra vocês. Essa parte de cima aqui eu já pintei de preto, agora falta pintar o restante, que eu vou ter que lixar e pintar. Como vocês podem ver, eu fiz ele estilo pé de galinha aqui, ele tem dois pés de 60cm com metalão de 20x30cm, certo? E esses pés estão num ângulo mais ou menos de 60 graus aberto, equilíbrio fundamental. Nossa, esse aqui é fundamental ele ficar meio abertinho assim, porque pra manter o equilíbrio da bike, não se preocupe com nada pra trás, porque aqui ele tá praticamente um tripé, ele tem três pontos de apoio, ali, ali e aqui. Aí você fala, Daniel, mas esse aqui pode cair pra trás? Não cai, porque a bike, o peso dela fica todo aqui. Então ele fica sempre inclinando pro lado dos dois pés, certo? Então não tem risco de cair, não balança, não tem nada. Esse aqui é um tubo de duas polegadas e meia, parede fina, tubinho normal, acho muito fácil em serralherias, certo? Esse tubo aqui, ele vestiu direitinho o outro tubo que é de duas polegadas, que é o tubo de cima, deixa eu tentar aqui focar. Ele vestiu direitinho o tubo de cima, que é um tubo de duas polegadas, certo? Esse tubo de duas polegadas aqui tem 14cm, e esse aqui de uma polegada e meia tem 44cm, certo? Que são medidas que assim, foi no olhômetro, tá, galera? Não tem um padrão certinho pra isso não, vocês vão fazer de acordo com a necessidade de vocês. Isso aqui é uma dobradiça bem comum, todo serralheiro sabe fazer essa dobradiça aqui, que é usar um caninho por fora, um pino por dentro e tal. A gente soldou tudo isso aqui lá na hora, e funciona muito bem, porque ela é super reforçada, isso aqui não acaba nunca mais, pelo peso de uma bike, né? Parafusinho de 316 aqui pra poder segurar. Isso aqui, essa borboletinha que eu já tinha já, essa peça aqui, manopla aqui dele, né? Deixa eu clarear de novo. Eu já tinha essa peça aqui, então reaproveitei ela, vocês veem que funciona direitinho, fecha aí e vai fechando. Coloquei uma molinha aqui no meio de máquina de vidro de carro, uma molinha pra poder manter ele aberto, certo? Espero que esteja dando pra vocês verem. Isso aqui é um EVA bem grosso, com cola, ali embaixo eu tô preparando o outro pra colocar aqui em cima, que de cima é mais grosso ainda. Se vocês não encontrar, isso aqui é a borracha da porta da Kombi, tá? Tem um parafuso aqui, por que esse parafuso? Esse parafuso aqui, a parracha ele aqui, ela não gira, você solta, ele gira. Então você pode prender tanto no quadro, como você coloca assim na vertical e você prende no canote, beleza? Então dá pra prender das duas maneiras. Eu fiz ele pensando mais em prender no canote, minhas meninas brigando aqui, principalmente minha esposa. Então é isso aí, basicamente é esse meu cavalete. Ele ficou com 1,40m de altura, certo? 1,40m de altura. Ficou muito resistente, coloquei uma bike aqui muito pesada, não tinha chacoalho pra contar lá pra ver se ela não ia cair, e não caiu. Esse esqueminha aqui, dessa mão aqui, eu vi bastante vídeo dos caras usando, Edu Capivari fez até um de madeira. O cavalete da Park Tour, ele lembra esse desenho aqui. Tem um outro que eu acho até mais interessante, que é aquele que prende assim, ó. Aqui lá eu acho fantástico, você vai apertando aqui do lado. Futuramente pode ser até que eu tenha condições de trocar e usar daquele estilo lá, vamos ver como é que vai ser. Eu acho muito mais interessante aquele jeito lá, que você vai apertando, ele até a racha. Mais prático do que isso daqui. Mas esse que ficou muito bom, vai ficar assim. Certinho? Então esse aqui é o meu cavalete de manutenção, finalmente ficou pronto. Eu queria agradecer muito ao Hans Tubens, que é um inscrito aqui do canal, que me emprestou soldos, maquinário, de tudo lá na oficina dele. O Ney, borracha, que é o soldador dele lá, que me deu uma puta de uma mão. Cara, você vê o tanto que o cara manja de soldo. E tanto que ele foi rápido para ajudar a soldar esse cavalete, que foi fantástico isso. Certo? Então eu queria agradecimento especial para ele. Total, Daniel, que você gastou em peças. Esses dois tubos aqui foram os mais caros, que eu tive que comprar a novo. Ficou em R$15,00 os dois. O restante, tudo na serralheria, o cara me fez R$20,00. Tudo. Cantoneiro de uma polegada e meia, esse metalãozinho 20x20 aqui pequenininho, ele já deixou pronto para mim essa dobradiça aqui, assim, as peças, era só soldar, sabe? O que mais? O tubo, né? Os dois metalão ali de 20x30. Tudo, tudo, tudo. Ele me cobrou R$20,00. Com os mais R$15,00, R$35,00. Esse parafusinho aqui gastou uns R$2,00 e pouco. Então, por menos de R$40,00, está aí meu cavalete de manutenção. Que show, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui no vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.